A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quinta-feira, dia 28, a fiscalização especial de caráter educativo direcionada a motoristas das categorias C, D e E, quanto ao cumprimento da obrigatoriedade da realização do exame toxicológico. Todos os condutores com categoria C, D e E deverão estar renovando seu exame toxicológico. Hoje, até o dia 28 do 1, a PRF vai estar fazendo essa campanha educativa, orientando os condutores. A partir do dia 28 do 1, aí sim começam as autuações. Então, todo condutor categoria C, D e E, com menos de 70 anos, deverá renovar o seu exame. Lembrando que o exame, a validade do exame é só dois anos e meio. A validade do exame não é igual à carteira. Então, o condutor dos veículos devem observar e devem estar atentos a esse prazo. A chefe pela delegacia da PRF em Pato Branco reforça que os motoristas devem estar atentos a mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Ter um período de adaptação. São 30 dias aí que a PRF vai estar dando orientação e os condutores deverão estar regularizando esse exame. A partir do dia 28 do 1, aí sim a gente vai começar a fazer autuações. Poderá haver mudanças em relação ao que já existia? Existe essa perspectiva? E é importante o motorista ficar atento a isso nesses dias que pode haver alguma mudança? Exatamente. O Código de Trânsito foi alterado e aí no Código de Trânsito informa que todos os condutores categoria C, D e E têm que ter esse exame. Então, antigamente, teria o condutor com essas categorias dirigindo um carro de passeio, ele não era autuado. Hoje o Código de Trânsito foi modificado. Porém, essa modificação ainda vai ser normatizada. Então, a gente espera que esses 30 dias o órgão responsável venha a normatizar. Aqueles que dirigem o veículo sem realizar o exame, com toque psicológico vencido ou com resultado positivo, estarão passíveis a infrações consideradas gravíssimas, com inclusão de 7 pontos na CNH, cuja penalidade é aplicação de multa com fator multiplicador por 5. Em caso de reincidência no período de 12 meses, o fator multiplicador é 10 e a suspensão do direito de dirigir.